No vídeo de hoje eu vou falar sobre duas notícias recentes que estão dando o que falar no mercado. Primeiramente, sobre o aumento do IOF, o governo passando mais uma vez a conta para a população. E aí eu vou te mostrar exatamente o que é esse imposto e o que muda com esse decreto assinado ontem. Depois eu vou falar sobre a Vale, que anunciou ontem um pagamento absurdo de dividendos. E aí como eu sei que isso faz com que muitas pessoas não saibam o que fazer, não saibam se é hora de comprar ações da Vale, manter, vender, eu também vou colocar a minha opinião sobre isso, vou te mostrar o que eu estou fazendo. Enfim, está um vídeo bastante importante, então eu te convido muito para assistir até o final. E se você quer ir de paraquedas aqui, te inscreve no canal, seja muito bem-vindo ao clube e aperta o sininho para receber notificações a cada vídeo novo. Ah, enquanto roda a vinheta, comenta aqui se você é acionista da Vale sim ou não, beleza? Então vamos lá, primeiro sobre o IOF. Ontem o presidente Jair Bolsonaro, o nosso Dilmo, assinou um decreto de aumento do imposto sobre operações financeiras. Ele vai aumentar o IOF para pessoas físicas e jurídicas em operações de crédito. Em termos anuais, para pessoas físicas o IOF vai subir de 3% ao ano para 4,08% e para pessoas jurídicas vai subir de 1,5% para 2,04%. Então um aumento de 36% aí na alíquota do IOF. Essa nova regra começa a vigorar no dia 20 de setembro e vai até o dia 31 de dezembro de 2021 e esperamos que ela pare e acabe ali. A ideia aqui do governo é arrecadar 2,14 bilhões de reais para supostamente pagar o novo valor do Auxílio Brasil, que é a versão de Bolsonaro do Bolsa Família. E aí, para isso, é claro, passaram a conta para aquelas pessoas e empresas que já estão endividadas. E, aliás, quando eu chamo Bolsonaro de Dilma, que é um sinônimo de Bolsonaro, Bolsonaro e Dilma foram muito parecidos em muitos aspectos, é justamente porque eu lembro que quem também costumava aumentar bastante impostos para bancar o alto tamanho do Estado e as mordomias de políticos e de toda essa classe dominante era o nosso presidente Dilma. E aqui tem um ponto importante. O que é o IOF? O IOF é o imposto cobrado pelo governo em alguns tipos de transações financeiras. Mais especificamente, em financiamento, em compras de cartão de crédito no exterior ou online em sites do exterior, no cheque especial, que é um tipo de empréstimo, em operações de câmbio, em operações de investimentos em renda fixa, quando você compra um ativo de renda fixa e resgata ele em menos de 30 dias, vai incidir IOF sobre a rentabilidade, e também em seguros, tá? E um ponto importante de entender o que realmente muda é que ele não aumentou o IOF em todos esses aspectos e sim na parte de financiamentos, as alíquotas que eu já comentei agora há pouco. Tudo isso, na minha opinião, com claras movimentações já eleitorais, já pensando em reeleição, que foi a maior c*** que aconteceu no Brasil, permitir reeleição, no momento em que o governo está aí com índices altos de impopularidade. Ou seja, se você é um pequeno ou médio empreendedor, aquele cara que precisa pegar empréstimo para sobreviver, ou se você é uma pessoa que está com financiamento, está aí com dívidas, você está ajudando aí a pagar essa conta de reeleição do nosso presidente. Bom, essa foi a primeira notícia. E aí eu já te pergunto se você curte esse tipo de vídeo com as notícias do mercado, eu colocando a minha opinião posteriormente. Se sim, senta o dedo no like, beleza? Porque agora eu quero falar sobre a Vale, que anunciou dividendos altíssimos aí no dia de ontem. Ela anunciou que vai pagar 40 bilhões de reais em dividendos aos seus acionistas, o que equivale a 8 reais com 10 centavos por ação, o que somente faz com que esse provento sozinho gere um dividend yield de 9,22% para os investidores em Vale. O pagamento vai ser em breve, no dia 30 de setembro, e a data com, ou seja, aquela data em que quem tem as ações vai receber o direito de receber os dividendos é o dia 22 de setembro. E é importante ressaltar aqui que o valor dos dividendos por ação, eles podem sofrer uma pequena alteração, entre hoje e a data de pagamento, por conta do programa de recompra de ações. Ah, e além disso, a Vale também aprovou o cancelamento de 152 milhões de ações ordinárias que foram adquiridas em programas de recompras anteriormente, o que é bom para os seus acionistas. Eles acabam com um pedaço maior aí do todo. E tem dois pontos a comentar aqui, né? Primeiro, uma impressão minha que eu tenho de que as empresas já estão começando a se mexer para distribuir lucro acumulado antes dos dividendos serem taxados, né? Mais uma genial ideia aprovada pelo nosso Dilma. E outro ponto é que isso acontece bem numa semana em que o preço do minério está caindo bastante. E aí eu sei o que passa na cabeça de muitos investidores, sobretudo aqueles iniciantes, aqueles que não têm uma estratégia clara de investimentos. Eu sei que muitos devem ter pensado Caraca, então as ações da Vale agora vão bombar. Pô, será que vale a pena eu comprar agora para pegar esses dividendos? Eu acho que eu vou comprar sim, né? Eu já ganhei 9% ali em pouco tempo. E aí eu preciso te dizer aqui com toda clareza, porque eu acho que esse pensamento, tomar essa decisão por conta dessa linha de raciocínio, é incorreto. Primeiro, porque o mercado muitas vezes nos surpreende, né? Como diz o Benjamin Graham, o mercado no curto prazo, ele é uma urna de sentimentos. São sentimentos que mexem no preço das ações. Não à toa, hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, a Vale está caindo mais de 3% no pregão, o que eu tenho certeza que vai ter surpreendido muitas pessoas que estavam começando a investir, estão começando a entender as coisas agora, e eu ter achado que certamente as ações iam subir com essa notícia. Outro ponto a comentar aqui é que quando uma empresa paga dividendos, no dia seguinte ao da data com, essa ação amanhece a uma cotação menor do que no dia anterior. Se a Vale for pagar R$8,00 de dividendos, ela vai amanhecer com uma cotação R$8,00 menor. Então, você, entre aspas, no dia perde ali o valor dos ativos, o valor ativo diminui, você ganha o direito de receber o dinheiro em caixa. Isso no curto prazo, é claro. Ah, então isso significa que não é pra comprar Vale, que não faz sentido? Não necessariamente, tá? Isso significa que não faz sentido comprar Vale só por causa disso. Isso aqui não é uma estratégia de investimentos. Comprar uma ação, porque essa é uma notícia de pagamento de dividendos, nunca vai te fazer ter sucesso investindo na Bolsa. Nunca. Quando é que você vai decidir vender essa ação? Por quanto tempo você vai manter? Você não vai ter clareza de nada disso. E pra mim, o investidor que ganha dinheiro é o investidor que tem clareza do que fazer. O investidor que tem uma estratégia clara de investimentos, que ele sabe quais ações comprar, ele sabe quando comprar uma ação, ele sabe quando vender. E aí, se você não é esse investidor, se você não sabe hoje quais ações comprar, se você não sabe qual momento de comprar, qual momento de vender, eu preciso te fazer um convite muito especial, porque a partir do dia 19 de outubro, eu vou fazer um evento online, gratuito, pra quem tiver registrado, em que eu vou revelar a minha estratégia, o meu dossiê de 20 ações, como chegar em 20 ações baratas, ações quase de graça, e saber sempre quando comprar e quando vender. Vou te mostrar a mesma estratégia que me faz tomar as decisões de investimentos, inclusive em cima de Vale. Estratégia que me fez decidir se eu comprava ou não Vale lá atrás. Então, pra você se registrar nesse evento, eu vou deixar o link aqui e também na descrição. E pra responder a última pergunta que eu fiz lá atrás, a Vale é uma dessas 20 ações, o meu dossiê de 20 ações. Eu tenho um peso de mais ou menos 4,95% no meu fundo de ações na Vale. E perceba, a Vale é uma das 20 ações que eu tenho na carteira. Não comprei por causa desses dividendos, comprei por causa da minha estratégia, que eu vou explicar melhor no plano prático. Então, se você quiser se registrar nele, o link vai estar aqui. Se você curtiu esse vídeo, compartilha com mais e mais pessoas. Vamos que vamos. Um grande abraço e até mais.